E aí galera, o Next aqui, como prometido vamos dar início a série rumo ao global do bronze, ao global né, eu vou tentar passar algumas dicas aqui com o decorrer da partida tá, eu acabei iniciando errado, eu não costumo mais jogar de p3, mas sem problemas. O que é isso que eu saio? Caramba, esse meio o cara tá horrível, mas vai que ele só caiu, É um X1, cara, tá off Nessa situação aqui, rapaz, não tem muito o que fazer, não, é Tá, eu escutei lá na B Tá, eu ouvi ele rolo Nossa, que eu vou seguir, se liga aqui O cara vai comer tempo Era pra ter ruchado, cara Tá, eu vou tentar concentrar um pouco, eu não costumo jogar falando, mano, tipo É bem... Com certeza que é difícil até, tipo, você concentrando a sua mira e ao mesmo tempo falar Mas vamos tentar, né Acabei não ganhando nada de dinheiro, tô com 300 É, o cara realmente tá off, mano, então eu não tenho que expulsar mesmo Não tenho muito o que fazer, não Não queria, mas... Não tenho o que fazer mesmo Uma coisa importante, mano, que eu já deveria ter falado aqui Evita jogar solo, mano Pode acontecer muito isso Se você pegar um time meio troll Aí você meio que tem que se virar sozinho Se você quer upar rápido É... Procure jogar sempre com... Com pari, tá Tipo, com... Full love, com seus amigos aí É sempre melhor Do que jogar com aleatório De fato Mas caso você não tenha amigos aí pra jogar, né Se alguém solitário Vai saber É... Se você jogar solo Tenta não se arriscar tanto Deixa os aleatórios jogarem primeiro Exportar Pra você não morrer, tipo, de vacilo Morrer muito costa, de lado Saca, ó Tipo, ó Tô vendo que já tem pelo menos três ali na B Foda que o cara que tá off é a C4, mano O que tem o que fazer? O cara que tá off é a C4, mas tem que ir pra cima mesmo Eu acho que houve um meio É, exatamente O cara matou a C4, tem o meio Tá, era o que tava o meio Acho que todos os dois, não Não é possível que esse cara do... Tá piso Boa Mas vamos ter que expulsar o cara, mas não é o SKT, né Infelizmente Não Ele comprou a arma Quem que tá off? Não, todo mundo comprou a arma O cara voltou Ele só... Ah, eu acho que alguém dropou pra ele, mano Infelizmente tem que expulsar Não tem o caso, não Senão vai atrapalhar a nós, tipo Toda vez que ele ficar com C4, né A gente vai ter que buscar os caras Ah, você tá vendo que eu tô jogando bem safe Eu tô deixando meu time jogar primeiro Pra não acontecer isso que acabou de acontecer Esse cara morreu de lado Tá, eu vi que tem P lá Tá, ele Tá, ele tá, Costa Plante 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 Uma coisa importante, mano, quando o cara meio que já sabe dessa posição, evita ficar parado pra o cara abrir em você. Sempre tenta estrifar, tipo, é meio que strafe bala, tá ligado? Se strafe ou não ver ninguém, volta e strafe de novo. Se strafe ou não ver o cara, aí daí você atira, strafe bala. Porque, por exemplo, se o cara sabe que você tá por essa região, ele meio que já vai, tipo, abrir e atirar, tá ligado? Daí você não vai ter muito o que fazer, mano, porque o servidor do jogo é meio zoado, então ele vai ter a vantagem. A vantagem é sempre de quem abre atirando. Nossa, não morreu. O cara tá aqui. Esse aqui eu acho que é o que eu deixei zoado, né? Isso, não tem muito por enquanto, não tem muito o que fazer, mano. Mas, já adiantando, caso vocês curtam a finalização Tess, né, o primeiro episódio, deixa um like aí, tá? E comendo, também, que isso aí vai fazer eu entender que vocês tão gostando do conteúdo. Daí vai me motivar a trazer mais. Como essa é a primeira partida, então tá bem de boa. Mas acredito eu que, de acordo com o que nós for avançando, tipo, pano, tipo, atente, vai ficando mais interessante pra vocês assistirem, tá? Mas é bom começar aqui a princípio do início, né? Afinal, nem todo mundo... Nem todo mundo já... Nós se aprendendo. Tá, eu dei uma pinada aqui. Mesmo no vento. Eu fui bem agressivo, não precisava fazer aquilo que eu fiz, mas... Agora eu... O cara vai fechar os três exatamente. Bem jogado a parte dele. Algo que... CZ deu um vacilo ali, né, mano? Mais mérito do cara também. Tô bem de boa, mano. Mesmo com a menos... Tá de boa a partida. Ó, sobre o que eu falei, eu sempre tô jogando posições nas safes. Meu time tá... Explotando os inimigos. E daí... Depois que eles explotam é que eu comecei a jogar de fato, tu ligado? Eu só nem esperava que o cara comecei a avançar ali. Pô, o cara mandou as costas. Tá, ele é meio maluco. Ele sabe que o cara tá ali e ele vai plantar mesmo assim. Acho que o time aqui não perde, né? É devagar, né? E aí... Exatamente. Por mim, eu não postaria. Porque tá uma partida bem... Bem de boa aqui. Mas... Como a ideia é... É... do bronze ou global, né? Eu pretendo postar todas ou quase todas as partidas. E como essa aqui é a primeira, mano. Seria interessante um postelo mesmo assim. Até porque é meio que a introdução, né? Tem um 3x2 aqui. Ó, eu já sei que tem costas. Ele provavelmente vai rato. Ele não abriu... É, abriu agora. Tá, e eu... Eu perdi a trocação pro cara. Tinha que ter novento logo rápido. Vamos relevar, né? A primeira... Depois de um bom tempo. Mentira, rapaz. Isso acontece, tá? A pina é normal. É que tá bem difícil pro cara, né? Tá com 2 HP. Por mais que ele tenha matado esse. Eu acredito que ele não vai conseguir matar ele. Exatamente. Vamos lá. O assilo meu, mano. Eu não poderia ter perdido a trocação de maneira alguma. Mas fazer o que, né? Esse pique aqui, ó. De início, ele é bom. Exatamente por isso. Ó. Tem um cara ali, eu não vou abrir. Não recomendo fazer isso que eu acabei de fazer, tá? Você passa e vê um cara cravado e não... Não volta pra lá, mano. Você possivelmente irá morrer. Eu sou... Meio maluco, né? Eu sei que eu tenho uma certa vantagem, né? Porque esse cara... É um pouco mais iniciante. Então, eu meio que confio mais na minha mira. Mas eu recomendo fazer isso aqui que eu tô fazendo, tá? Provavelmente vai vir um meia. Não veio. A bomba foi destruída. Filma de terror. Ah, o time trolou, que sabe, hein? Morre. Morreu. Putz, mano. Como que o cara tava no bomb defusando e ninguém explotou, cara? E o cara tava no bomb ainda. A partida que era pra ser uma partida, tipo, papo de... Sei lá. Dez a um. Vai se criando um clima... Vai se criando um clima... Vai se criando um clima terrível. Brincadeiras à parte. Me... Vamos lá de CT, mano. Eu gosto de fazer esse pique aqui. Só que eu errei completamente, então nem vou mais. Tem um P2 que eu sei. Tem um P2 que eu sei. Tem um P2 que eu sei. Tem um P2 que eu sei, mano. É... Eu vou puxar pelo vento, mano. Porque... Pode acontecer de eu morrer de lado e tudo mais. Então eu não quero entrar Game 4 pra esse cara. E novamente... O P2 que eu falei. Agora eu vou... Acertar ele. Que é isso aqui, mano. Em... Patente mais vasto é muito bom, mano. Então era só esse tipo. Não, acredito que eu. Eu vi mais um meio. O cara matou. Mano, o cara deixou plantar, mano. Não vai roubar meu defuso, não. Vai roubar meu... Cara, roubou. Pena. F.S. E vamos lá. 8x3, só vim de boa agora. Acho que não era nem pra nem se tomar esses três pontos, né. Bacillus a parte. Eu tenho quatro A's sem necessidade. Eu vou segurar a ver. Quando você tá só em um bombe, mano. A gente tenta jogar mais safe. Tipo, ó. Eu tô com todas as bombas. Então eu vou ficar aqui explotando como os caras estão vindo. Daí eu tento fazer um... Um anti-hush. Mas o meu time tá levando todo mundo, então... Sem problemas. Eu não vou rodar ainda, porque eu não sei onde tá C4. Provavelmente vai tá na A, porque... Como em patentes mais baixas... Esse cara geralmente joga só junto mesmo, né. Mas caso aqui fosse um patente mais alto, mano, não give ou bombe, tá. Aqui, por exemplo, você pode rodar na A e o C4 tá na B. Isso aqui não é o caso. Fica sempre olhando o minimapo também. Isso aí é... Bom. Tá, ele matou. Provavelmente eu vou plantar agora. Imagina que eu esteja na B. Tá, ele é maluco, né. Mas... O ideal seria ele plantar. Mas eu agradeço. O que é que eu tô falando aqui? Esse cara já tá chamando de amulador. Não sei como os caras não me quicaram, mano. Eu confesso que eu tô... Caso eu não poste algumas partidas aí dentro de 10, mano. Que provavelmente eu vou ficar quicado, tá. Como eu sou smurf e tô jogando solo. Tipo, a conta... Tem papo de 5 horas de jogo. Esse cara... Sempre vai aí achar que é hack. Então... Geralmente esse cara vai aí quicar na partida. Por pensar isso. Tá bem de boa, mano. Meu time... Tá matando todo mundo. Não vai dar pra fazer os 30 kills, mas... Bora aí, velho. Ó, essa bang aqui... Ela é boa. E é isso. 10x3. Esse vídeo eu não passei muita coisa, até porque não tinha muito o que fazer aqui, né. Mais uma introdução. Mas enfim. É... Esse aqui é o início da série. Se você curtiu, deixa o like aí. Que... Daí eu vou trazer mais episódios. Trazer mais coisas. E afins. É isso. Não tem muito o que falar mais. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.